Quarta-feira, 4 de dezembro, Senado volta a discutir propriedades da beira-mar em todo o Brasil. Morre esposa de catarinense que jogou fogos de artifício no Congresso Nacional. Procon da capital interdita autoescola por irregularidades. Sejam bem-vindos, estamos no ar. Faleceu ontem em Lages, Daiane Dias, ex-companheira de Francisco Vanderlei Luiz, o tio França. A informação foi divulgada pela direção do Hospital Geral, Tereza Ramos, onde ela estava internada há 16 dias. Daiane, que tinha 41 anos, sofreu queimaduras graves pelo corpo depois de um incêndio na propriedade onde vivia, com o tio França, no bairro Bugade. Ela chegou a ser retirada do local em chamas por um vizinho. Dias atrás, a Polícia Civil informou o resultado da perícia feita no local, que apontou que Daiane agiu sozinha no local em uma tentativa de suicídio. Daiane era esposa de tio França, um chaveiro que foi candidato a vereador em Rio do Sul e que morreu ao detonar explosivos em frente ao Congresso Nacional em Brasília no início do mês passado. A operação Pecados Capitais, deflagrada ontem, desvendou um esquema de corrupção em Florianópolis. Duas pessoas foram presas. A operação investiga agentes públicos e dirigentes de duas organizações sociais. Os alvos são suspeitos de usar contratos com empresas terceirizadas para lavar dinheiro desviado da prefeitura da capital. Uma delas tinha contrato superfaturado com uma lavanderia. A operação Pecados Capitais investiga dirigentes de duas organizações sociais que celebraram o termo de colaboração com a prefeitura de Florianópolis. O primeiro escopo da investigação recai sobre a escolha de referir das organizações sociais, havendo indícios de que, nos anos de 2020 e 2022, agentes públicos possam ter interferido no processo de seleção em busca de benefícios pessoais e de terceiros interessados. Os fatos também versam sobre a existência de indícios de desvios de recursos públicos por meio de empresas terceirizadas, que superfaturaram seus serviços com o escopo de beneficiar os dirigentes das entidades investigadas. Foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão em Florianópolis, São José e Palhoça e em Rondonópolis, do Mato Grosso. Duas pessoas foram presas. A justiça também determinou o bloqueio de 3 milhões de reais em bens e valores dos investigados. Um dos presos é o representante de uma das organizações sociais e o outro é um ex-servidor público, que teria facilitado o termo de colaboração com as organizações sociais, firmado com a Secretaria de Assistência Social da capital. Uma das organizações atuava com termos de cooperação em casas de acolhimento a pessoas em situação vulnerável, enquanto a outra opera o restaurante popular. As investigações apontam que entre os anos de 2020 e 2022, servidores públicos tiveram interferência direta no processo de seleção das empresas terceirizadas, em busca de benefícios pessoais e de terceiros. Segundo o delegado responsável pela operação, não foram encontrados indícios de fraudes por parte da Prefeitura de Florianópolis, mas as investigações continuam para apurar todas as circunstâncias e eventuais novos envolvidos. O Congresso Nacional voltou a discutir a PEC da Praia. Na prática, é aquela antiga discussão sobre os terrenos de marinha, que assombra muitos moradores do litoral catarinense. Quem nos traz os detalhes, agora, ao vivo, então, é Gabriela Mariotto. Boa tarde, Gabi. O que você pode nos informar com relação a essa discussão? Oi, Thaisa. Muito boa tarde para você e muito boa tarde a todos que nos acompanham. Essa discussão sobre a PEC das praias, ela foi retomada na manhã desta quarta-feira no Senado Federal, mas essa discussão já foi interrompida mais uma vez após um pedido de vista de alguns dos parlamentares. Essa é uma discussão que tem se desenrolado ao longo desse ano. Em maio, essa PEC foi aprovada pela Câmara dos Deputados Federal. Esse texto, ele discute a possibilidade da União vender os chamados terrenos de marinha, que são essa faixa de 33 metros a partir da linha do nível do mar, que foi traçada há quase dois séculos atrás. E hoje, na prática, muitos desses terrenos de marinha, eles já são ocupados, tanto por iniciativa privada, por propriedades privadas, quanto por municípios e estados. Então, a proposta desse texto é que a União possa vender estes terrenos para as propriedades privadas ou então ceder para municípios ou estados que tenham edifícios oficiais nestes terrenos. E algumas das críticas feitas a este texto é a possibilidade disso criar praias particulares ou então de causar danos à biodiversidade local. Pela legislação atual, a União pode permitir que estes espaços sejam usados por pessoas ou então por empresas e transmitidas a eventuais herdeiros, desde que os impostos sejam pagos, esses impostos específicos para os terrenos de marinha. E agora, caso essa PEC seja aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e também na Comissão de Cidadania, que a próxima reunião deve ser na próxima quarta-feira, dia 11, o texto deve ser votado em duas sessões no Senado e então depende da sanção do Presidente da República para começar a valer em todo o território nacional. A gente continua acompanhando, claro, toda essa discussão aqui no Brasil. Thais, eu volto com você. Muito obrigada, Gabi, pelas informações com relação a tudo isso e, é claro, o detalhamento de como funciona toda a discussão com relação a essa questão também. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo aqui no SC Acontece e daqui a pouquinho voltamos para falar sobre a suspensão das atividades de uma autoescola da capital. O PROCON determinou a interrupção dos trabalhos por irregularidades. Agora é meio-dia 51. De volta com o SC Acontece, vem cá, olha, ninguém gosta de começar o ano no vermelho, né? Então, se você aí tem pendência no cartão Havan, atenção para esta super dica, hein? Se você negociar a sua dívida no mês de dezembro, garante até 95% de desconto. Mas, claro, de acordo com a sua condição aí, viu? E dá para fazer essa negociação pelo aplicativo da Havan, mas se preferir, aí é só passar na Havan mais próxima de você. E o melhor é que negociando agora, você garante um novo crédito, isso mesmo. Você vai poder voltar a comprar na Havan e aproveitar todas as promoções. Mas fique atento ao prazo, é só neste mês de dezembro, viu? Tem muita coisa, tem muita coisa boa. E uma delas, é claro, é pagar a sua dívida com desconto e ainda ganhar um novo crédito. Uma maravilha, né? E só lembrando, depois que você negociar, você precisa passar na Havan para atualizar o seu cadastro, para deixar tudo certinho, tá? Não perca tempo e negocie a sua dívida do cartão Havan e garanta um novo crédito. Aliás, essa semana está top, viu? É a semana da porcelana na Havan. Bom, agora vamos continuar com notícias aqui no SC Acontece, porque o Procon Municipal de Florianópolis suspendeu as atividades de uma autoescola por irregularidades. As denúncias afirmam que elas não completavam os cursos dos alunos. De acordo com o Procon de Florianópolis, cerca de 700 pessoas foram prejudicadas pela empresa, que atuava neste prédio comercial no centro de Florianópolis. A autoescola utilizava valores que entravam em novos contratos para arcar com os custos das taxas de clientes antigos, que por isso não conseguiam concluir o processo no tempo determinado. O fechamento da unidade foi feito pelo Detran por uma questão de credenciamento, sendo que a empresa conseguiria resolver isso muito rapidamente, que era só registrar um novo local que ele estava fazendo atendimento. Mas, diante da suspensão por parte do Detran, o Procon fez a suspensão de novos contratos, porque o Procon já estava verificando que alguns consumidores seriam lesados, e fez a prevenção que novos consumidores fossem lesados. Então, por isso da suspensão. As atividades da autoescola foram suspensas pelo Detran de Santa Catarina devido a irregularidades, como a troca de endereços sem a comunicação com o órgão responsável. As investigações contra a empresa começaram há mais de um ano. Uma outra autoescola da capital também está sendo investigada por realizar processos similares. Por meio de nota, divulgada nesta terça-feira nas redes sociais, a empresa comunicou o encerramento das atividades devido a problemas financeiros. Informou ainda que essas dificuldades ocasionaram a suspensão das atividades junto ao Detran, o que impede a conclusão dos processos de habilitação dos clientes. A orientação para estes clientes é que abram uma reclamação no Procon de Florianópolis e registrem um boletim de ocorrência na Polícia Civil. Passa de 700 consumidores, porque o consumidor pode ter duas habilitações, dois processos de habilitações. E aí, com base nessa quantidade, o Procon está verificando quais são os prejuízos. Ou seja, essa falha na prestação de serviço, já nasce o direito do consumidor reclamar para eventual ressarcimento desse serviço não prestado. Aí o cidadão paga uma bolada para poder fazer a carteira de motorista e acaba ocorrendo essa situação. O sonho de você sair dirigindo já de fato e ter a CNH em mãos acabou sendo interrompido. Mas o Procon, então, já verificou toda essa situação e indicou o que é o procedimento ideal para essas pessoas realizarem aí no decorrer do tempo. E você pode acessar lá o nosso portal tvbv online, tvbv.com.br e acompanhar as notícias da capital Florianópolis, das demais cidades de Santa Catarina, do Brasil e do mundo. O que é novidade, o que é notícia, informação, entretenimento, você acompanha diretamente no nosso portal, separado aqui por segmentos. Aí você acessa e vê a notícia que você quer ler na íntegra. E, é claro, você também pode rever os conteúdos aqui dos programas da TVBV. E assim a gente encerra, então, o SC Acontece de hoje. Muito obrigada pela sua companhia, uma excelente tarde, beijão e até amanhã.